Eu não acredito nisso, mãe. Eu não acredito que eu tô com a minha mãe. Eu não acredito. Quem que é? Quem que é essa buceçuda? Quem que é o meu nenê? Quem que é o meu nenê? Ai, que saudade do meu nenê, gente. Eu não acredito. Coitosa. E essa princesa da minha vida. Você tava com saudade, filho da mamãe e do papai. Você tava morrendo de saudade. Mas você brincou bastante. Você se divertiu bastante. Ai, gente, que sorte. Eu chorei porque a minha mãe... Eu tava com muito de saudade. Pro meu pai, pra minha mãe. E agora você tá bem feliz? Gostou do presente que a mamãe trouxe pra você? Que linda. Que sorriso mais lindo, meu Deus. E olha quem tá de dengo, gente. Com o papai. Ele tá, gente. Agora é três da tarde. Ele não dormiu ainda. Então ele tá com muito sono e tamanhoso. Aí fica um pouco chorão. Mas a gente chegou já faz mais de uma hora. Não, porque a gente chegou mais de uma hora e meia por aí. A gente chegou mais de uma hora e meia. É. Ai, meu nenêjão. Olha o sono dele. Olha o sono dele. Fogou todo junto. Fogou todo junto. Gente, agora sim. Eu vi como é importante esse momento pro casal, sabe? Muita gente falava isso pra gente. A gente não dava bola até porque a gente não tinha oportunidade, sabe? E pela primeira vez que a gente teve essa oportunidade. A gente viu como foi importante. Como foi gostoso. E a gente ficou muito feliz, sim. É uma coisa que deixou a gente muito animada, assim, sabe? Ver como vocês estavam felizes pra gente. Ver como vocês apoiaram a gente. Como vocês abraçaram a gente. A gente ficou muito feliz, sim. Com esse final de semana. Quero agradecer mais uma vez todo o apoio. Todo o carinho, gente. Tudo, tudo, tudo. Vocês são demais. Sim, família, eu nem ia responder sobre esse assunto aqui. Mas tem uma pouquíssima porcentagem de gente que pensa dessa forma. Que pensou dessa forma sobre a nossa viagem. E eu vou esclarecer aqui no próximo story. Tá bom? Vou falar no próximo pra não interromper aqui a sequência. O que eu queria falar pra essas pessoas é que a festa, ela foi maravilhosa. A festa tava perfeita. Eu amei a festa. Só que a nossa viagem, gente, ela não se resumiu somente na festa. A festa, ela ocupou quatro horinhas do nosso sábado. O restante a gente curtiu muito em casal. Pra algumas pessoas entenderem, a gente não fez toda uma viagem somente pra ir na festa, sabe? Eu e o Reginaldo, a gente realmente decidiu curtir um final de semana em casal. A gente realmente decidiu embarcar nessa. A gente realmente nos deu, sabe? Essa oportunidade de viver dois dias coisas que a gente não viveu em cinco anos, sabe? De casados, cinco anos juntos. Então, foi muito bom. Foi uma delícia. A gente não se arrepende da nossa atitude. E a gente tá muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Foi maravilhoso. A gente só tem lembranças boas. E foi muito tal. Na verdade, gente, quem ama tem que ter um pouquinho de ciúme, né? Fala a verdade. Mas, assim, gente, o meu ciúme com o Reginaldo, eu acho que é muito, assim, é da parte dele, sabe? Eu acho que se uma mulher na rua, eu ver que ela tá olhando, eu ver que ela achava bonito... Eu não tenho esse tipo de ciúme. Eu não vou ficar com ciúme dessa situação. Eu tenho ciúme da parte dele. Vou perguntar, como assim, Anne, ciúme da parte dele? Eu não entendi. Eu vou explicar. Por exemplo, se uma menina foi lá, elogiou, ou às vezes tá de longe olhando, eu percebi a situação. Eu não vou ficar com ciúme daquela situação, mas eu vou ficar com ciúme se eu ver que ele percebeu e ele gostou. Se eu ver que ele percebeu e ele deu bola. Aí eu tenho ciúme. Eu acho que na vida tem dois tipos de ciúme. Tem esse ciúme, sim, onde, por exemplo, se uma mulher passar e dar uma olhadinha pro marido, a mulher ficar morrendo e não vai querer bater na menina, por exemplo, vai fazer um barraco com a menina. Eu não tenho esse ciúme, gente. Eu tenho ciúme somente da parte dele. Então, é ao contrário. Se um dia eu perceber uma atitude dele olhando pra alguém ou, sei lá, vocês estão entendendo, né? Alguma coisa que seja da parte dele. Ele fazendo, aí eu vou ter muito ciúme, entendeu? Mas, ao contrário, não, gente. Tudo que eu faço não é segredo pra ninguém, gente. Eu acho que vocês percebem até pela cor. O brilho que tá aqui, eu uso bastante o cicatribe, gente. Eu uso duas vezes por dia. Eu passo na pele duas vezes por dia. Porque ele é top, gente. Ele é top pra evitar as estrias. Vocês que me acompanham sabem que eu uso bastante tempo. E aí fica a dica pra você também. Que, às vezes, tá gravidinha. E aí a pele tá esticando. Gente, ele é top. É o número um, tá? E fica essa comprovada, ó. A top é que o cicatribe não tem contraindicação. Então, você pode usar se você estiver gravidinha. Você pode usar se você tá amamentando. Gente, todo mundo pode usar. A pele não é testada em animais. Ele não contém parabéns. Ele é top. É top de linha. Pode deixar aqui um cupom de desconto. Antes de você usar o meu cupom, você vai ganhar descontão, tá bom? Usem o cupom. É muito importante porque qualquer desconto já ajuda, né, gente? Fala a verdade. E aqui tem também um link. Você pode ir lá no site. E eu tenho certeza que vocês vão amar, tá, gente? Eu uso há bastante tempo. Lembrando que esse creme tem um cheiro maravilhoso, gente. É muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.